Sincretismo religioso, se você tivesse me perguntado, seria a coisa que mais me dá nervoso de todas, é sincretismo religioso. Eu detesto sincretismo religioso. Eu detesto a pessoa que diz que é católica e no final do ano vai pular as ondinhas do mar ou vai jogar búzios. Eu digo, peraí, véi, misturou tudo. Ou a pessoa que diz que é católica e vai jogar tarô, vai inventar... Peraí, você quer subir numa montanha, você tem que escolher um caminho. Você vai... Não, você não tá entendendo. Eu sou espiritualista. Na verdade, todas as religiões são iguais. Tudo fala de amor. O respeito, temos que respeitar todas as... Eu digo, não, véi, você é um cara interesseiro. Você não sabe pra que santo você reza. Na verdade, o que você tá fazendo é o seguinte, não.